Fala galera, aqui é o Almago, vamos começar mais um vídeo do Cateado Opus Championship 3, Gold League! Temos a Polia com Enripsa, Sajda, Yeka Flip contra Rafael com Rosamodas, Stimmer e Panda, o Panda que pode ser o grande Coringa para esse jogo. E o time da Polia de novo com Sajda na mão do Xangai. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Aqui, deixou encerrar as apostas para aqueles que estão assistindo ao vivo e você que está chegando agora pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença e se puder, deixe o seu like. Vamos lá, velho, a gente tem o Quenta aqui jogando de dano à distância, o escudo está lá aqui. Provavelmente ele está usando a Aurora Púrpura aqui, pelo que eu estou vendo das existências dele, então é a Aurora Púrpura. Provavelmente uma capinha do Alnair Rise e... ou não, mano, a capa talvez seja pra dano, não sei, as extensões eu estou meio pá. O Munso está de Oza e o Sabo está de Panda, mano. O Oza ali, né, com bastante esquiva PM, mano. 101 de esquiva PM no Steamer, 88 no Oza e 136 de esquiva PM no Panda, mano. Repito, 136 de esquiva PM nesse Panda, 124 de esquiva PA. O Oza também está com 73 de esquiva PA e o Steamer esse já não tem tanta esquiva PA. Do outro lado, as existências também, né, velho? Não tem tanta resistência a fogo e água ao Steamer. O Oza tem todas as resistências legais, né, são boas, e o Panda é Panda Tank, né, velho? Aí ele está pro Bresco. Do outro lado, a gente tem o Xangai de Eka Flip de dano à distância, o Eka Flip de int, cheio de resistência, aparentemente. O Enrips é o Chet, com 13 APs e 10 PMs de Ana, mano, já está cheio de Dali, ganhou o PM da Inflável, do Sajda. E o Sajda, 14 de 8, também com escudo Stalak, mano, escudo de dano à distância, velho. O Steamer está de Teuse mesmo? Eu imaginei que podia ser porque o meu tem essa resistência. Mas é como eu não vi aqui em 300 de... Ele está de Teuse, mano. O Quenta está maluco, ele está de Teuse, velho. Eu uso assim, meu Steamer é assim, de Teuse. Não dá tanta resistência, mas o dano dele deve estar lá nas alturas. E se o Panda jogar umas vulnerabilidades aí, mano, o bagulho pode ficar louco. Vamos ver. Quem joga agora é o Eka Flip. Já se puxou, mostrou que está de Saltitante, deu aquela pulada, toma dano na torre... Ai, 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 mano, o Sajda já vai matar a torre do Steamer, velho. O Sajda já vai matar a torre do Steamer e isso aqui vai atrasar consideravelmente um pouquinho ali o jogo da Rafael, hein. Vamos ver o que vai fazer o Panda. O Sabo. Nem Sabo, um dos melhores jogadores atualmente, velho. Já pegou o Eka no colo como se não houvesse amanhã. 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 Jogou para o lado. Ficou Bebo. Correu para o outro. O Asta no Sajda. E ok. Essa Bilge do Sabo não deve estar com tanto range, né, porque ele podia ter jogado o Asta lá. Mas o Sajda nem ficou travado, está com muita fuga. A fuga está em dia. E vamos ver o Xangai. Com certeza ele vai matar aquela torre, olha lá. Já deu o Mangue, 355 de dano na torre. Outro Mangue matou ela, mandou ela para o Chapéu. E é isso, mano. Vai passar o Ebono no Steamer ainda. Ebono de fogo foi aplicado no Steamer. Porque o Sajda é de chance e int. Como o Steamer tem uma resistência a chance melhor, o Sajda passou o Ebono fogoso por ali. Botou uma árvore no campo, porque ele provavelmente também deve bater com aquela famigerada força da natureza com o decorrer do tempo, como a gente já viu acontecendo antes, né. Eu volto, olho para o chat. Tem mensagem do Mimimir, Gelatina, Heron, Ametista e só tem criminoso, né, velho. Realmente, Gabe, você ainda veio para complementar essa equipe aí. Olha o Steamer, mano. Correu muito, deu recursividade, vai batendo ali no coelho. E é isso, mano. Só se defender o Steamer, correu muito do Eka, mano. Mas correu e correu, não foi pouco, hein. Quem joga agora é o Chat de Enripsa. 14 pontos de ação, 10 de movimento e um sonho para ele. O Steamer tá fazendo aqueles testes do mapa, né, gente? Tá checando o perímetro. Mas a Enripsa estimulou e foi para cima do Steamer, mano. Enriano, sem ideia, ó. Já toma dano, toma erosão e tem 4 AP ainda, cara. Toma desconcertante também. 3.855 a vida do Quenta, mano. Eu disse que morrer a Torre ali foi muito cruel para o time da Rafael, mano. Mas aí eu te pergunto, rapaziadinha do chat e espectador do YouTube. Vocês acham que foi um erro do Steamer ter deixado a Torre aqui tão exposta? Ele poderia ter colocado ela aqui, por exemplo. E aí o Eka Flip não teria nem como bater nela. Por que ela ficou tão exposta, velho? Mas aí, se de um lado o Steamer perdeu o Oza, a Rafael do outro lado vai lá e mata o Coelho do Enri, mano. E aí quem fica mais prejudicado nessa situação, hein, mano? É uma situação dura, mano. Só que, tipo, mesmo sem o Coelho, o time da Polia ainda dá erosão, né? Agora, o time da Rafael sem a Torre não tem erosão para dar. Mas esse será um daqueles jogos táticos que a gente está muito bem acostumado. Ou também não, pode ser que acabe um pouco rápido. Mas eu acho que eu aposto um pouco mais no jogo tático aí. Um pouco mais demorado. Não tanto demorado, porque tem o Eka e o Eka erode muito e tal, né, mano? O Sajda também pode tentar um controle daqui a pouco. Vamos ver. O Eka já deu o Dor. E ele deve bater no Oza, mano. Ele deve bater no Oza. O time dele está muito longe. É no Oza ou nos Dragões? Vai no Oza mesmo. 3, 4, 5 casas de distância. Aí já consegue acertar 2.000 reais ali na testa do Moons. E deixou este personagem em questão com bastante erosão já aplicada. Ele, nesse momento, está com 36% de erosão. 26% oriundos do Eka Flip e 10% da base, né, do jogo. Quem joga na sequência é o Panda, o Sabo. São 15 pontos de movimento para o Menino Sabo. Ele pode isolar o Sajda se quiser também um pouquinho, né? Tipo, sei lá, deixar ali na parede, talvez. Ou aqui. Ó, removeu. Vai pegar no colinho, andou para o lado. Jogou na parede. Saiu o Rapado. 3 APs ainda. Pegou o Eka. Jogou longe também. E aí, mano, como o Eni rushou sozinho para cima do Steamer, olha como é que já se configura o mapa, né, mano? A equipe inteira da Polia sozinha aqui no canto. E o Eni, né, a equipe inteira não, né, mas a equipe inteira falando na parte ofensiva escondida. E o Enizão ali, ó, no meio da bagunça, mano. Mas o Sajda tem muito... E o Eni tem muitos PMs também, a gente não pode esquecer, né? São 10 PMs para ele. E aí o Sajda, nesse momento, tem 3 inimigos infectados, sendo eles o Steamer, o Sajda, o Panda e o Dragão. O Dragão já se foi embora, mais uma árvore foi colocada no campo. O Steamer vai tomando bastante dano ali, toma o Veneno do Ébalo. Tá com 4072 de vida máxima, se buffa o escudo ali com blindagem. Deve botar esse Batiscafo aqui no level 3 agora, porque ele não tem o que fazer, mano. Tá ligado? É isso ou nada, né, mano? Então ele vai botar o Batiscafo no level 3, vai dar escudo PA e cura no Oza. É o que eu acho. Tá, ah, eu não entendi nada. Por que que ele evoluiu o Pescador para o level 2, mano? Mas ele evoluiu... Ah, para puxar o Eni, perfeito, né? Nossa, puxa muito de longe no level 2, hein? E aí o Eni, como não tem Coelho para invocar, mano, não sai daqui tanto, né? Só que, mano, em contrapartida, ó, já está de maldição do Quenta, tomou muito dano ali na recheirada de PA do Eni, perdeu os 3 pontos de ação. A Eni já vai dando regeneração, são 5 pontos de ação ainda, 9 de movimento, e ela até esquina um pouquinho, consegue ir para ali, para trás. Tem que ser se vale a pena, mas ela consegue. Toma a proibida, toma a torta. E foi ali onde eu apontei, né? Salve, texuinha! Passando só para dizer que eu estou morrendo de saudades da galerinha do Dofos. Bora voltar, meu amigo! Seja bem-vindo, velho. Está bem, mano? Obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, velho. Ninguém respondeu sobre o meu questionamento do Steamer, né, mano? Vocês estão de sacanagem, velho. Para mim, ele colocou no lugar ruim. Para mim, o Steamer colocou a primeira perfuradora lá no lugar ruim. Eu respondi que não posso opinar? Isso não é uma resposta, né, velho? Beleza, mano. O Oza bateu tudo que tinha para bater no Eni. Arrebentou o Eni, tá? Ele arrebentou o Eni aí, mano. Pode ser que se esse Panda conseguir continuar, né, jogando, controlando as posições do Saga e do Eka... Nossa, o Eka está batendo muito, velho. Que isso? Olha esse Eka, mano. 41% de gestência do Panda, com 25% de gestência fixa e o Eka não quis saber, mano. Toma. Papo de mil e poucos de dano aí, 1100, 1200, quase. Nossa, agora foi quase 1700 de dano. Que isso, doidão? Arrebentou o Panda, velho. Tratou como se não fosse nada. Essas 5.000 de vida máxima do Panda aí já caiu um pouco, mano. Era 5.000 uns quebrados, velho. Mas é muito difícil, mano. Aquele Eni vai morrer, velho. Aquele Eni não vai ficar muito vivo, hein. Você sempre deixa o Gabe e o Eronzada sem resposta também. Perfeito. O Eronzada, né, velho. Mas às vezes também os caras não merecem a resposta, né, PM? Tem que ver por esse lado. Bom, o Sabo veio, fez seu nome, fez seu Dali, isolou os caras de novo. Dessa vez ele terminou o turno no modo bêbado. E dessa forma ele reduz danos, né? Então o Eka não vai bater tanto quanto ele bateu. Vamos, Sabo. Eu confio. E aí, Waze? Você gosta da Rafael? Eu gosto da Rafael. Eu gosto dos dois times, mano. São dois times muito bons. O Rafael e o Polia. Foi engraçado o Pelé que ativaram o Vudu. É normal, né, mano? É igual a precipitação do Iop também ativa. Bom, só tem o Sajda infectado. Aí, fodeu. O Sajda só tem o Panda infectado, mano. Nossa, aí complicou bastante. Botou uma Lunar com uma nova árvore. É, mano. O Eni sozinho lá, velho. Aquele turno que o Eni subiu no Steamer, eu achei que foi muita ousadia, né, cara? E agora, né, velho? Neste momento, o Eni não ter o Coelho e o Steamer não ter a Torre, é muito pior pro Eni não ter o Coelho. A Rafael é God demais, né, pai? A Rafael é brabo, mano. A Polia também, né? E aí, toma a nova Torre. Evoluiu. Trocou no Eni. Vai tomar da Torre o Eni. E ele ainda... Mano, ele vai apanhar primeiro pra essa Torre e vai ser preso por aquela na sequência. Meu, o Eni morreu, velho. O Eni não vai sair dali com vida. O Eni não vai sair dali com vida. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Mas se o Panda vacilar ele também morre, tá difícil pro Panda morrer, velho. Celtinha, eu tô torcendo pro Eka deitar logo esse Panda chato. É difícil, né, cara? 2.497 a vida do Panda nesse momento. Ó, o Eni se curou legal ali e tal, bacana. O bom do Eni, mano, é que até este momento, né, até o próximo turno do Steamer, ele ainda não tomou tanta erosão. É só os 10% da base. Mas a partir do próximo turno, essa perfuradora aqui vai vir forte. O Eni foi bem, finalizou o Dragão Vermelho, saiu 1 do Pescador. Mas aí também não adianta muito porque ele vai ser puxado de novo. Mas ele saiu da perfuradora, né? A ideia melhor era essa. Só que o Steamer vai andar aqui e trocar com o Eni de novo. Se quiser. Ou aqui agora. Aqui ainda melhor, porque ele troca a perfuradora abaixo e o Pescador pega. Essa empurrada do Oz aí foi já pensando nisso, tá? O buff de PA trocando o Steamer com o Dragão Melânico foi já pensando em colocar o Eni aqui no turno do Steamer. E aí o Dragão tá picado motivado, o Albino também tá forte. Vai tomar muito dano no Eni agora. No turno do Steamer ele deve tomar mais uns quase 2 mil de dano, mano. Considerando que ele toma 2 mil de dano pro Steamer, velho. Pô, tem chance de morrer, hein? Salve, Helzi! Ó, o Dragão Melânico e o Albino já deram uma castigada. O Eni não morre agora, né? Não morre pro Steamer, mas ele tá bem prejudicado. E aí quem joga agora é o Ekaflip, o Shangri-Lis, né, velho? O Shangrizinho. Lembrando que o Panda também ainda tá erodido bastante, né? São 36% neste momento. E vamos ver como reage aí o Ekaflip da Polia. A Cenoura foi bem posicionada. São 5 pontos de movimento pro Sabo. Aí ele se remove e recupera, já são 7. Está com 2.087 de vida, a vitalidade máxima dele é 4.288. Lembrando que no turno anterior do Ekaflip, a vitalidade máxima do Sabo era maior do que 5.000. Só que mais uma vez, o Sabo pega o Panda no colo, joga ele longe, pega o Ekaflip e faz o mesmo. O Sabo tá carregando sozinho esse jogo, pô. Salve, Tinara! Muito obrigado pelo follow. E essa resistência a ar meme do Panda virou meta? É, os Pandatank não querem saber de resistência a ar, né, Helse? Mas é que ele sabia que ninguém seria de ar ali também, né? O Sagida vai dando lágrima. Nesse momento são Osamodas e Sagida e Panda, os infectados pelo time da Rafael. Outro dia eu ganhei, verdade. Meu Enu pegou um Panda desses aí, exatamente com esses set. Nova árvore. E ok, vai protegendo a Lunática ali, o Xangai tá certo, mano. Porque o Oza vai ficar infectado lá infinito, mano. Tá ligado? Por enquanto, né? Mais um turno só. Ó lá, ó. Bateu. Trocou. Trocou. Ele vai dar torta primeiro, né? Torta e troca. E aí bateu e puxou. É, mano, aqui... Infinito por enquanto, né, mano? Por aqui, o Eni eu falei, não ia sair de lá com vida, né? Não vai mesmo, mano. Ficou muito confortável pra Rafael. Aquele rush do Eni ali, do chat, foi muito ruim, mano. Ele já removeu a torre do... A erosão do Steamer. Vai se curando legal. Vamos ver por mais quanto tempo vai aguentar esse Eni, velho. Ele mandou bem agora. Finalizou o Dragão Albino, se curou, saiu do Dali. E ficou por isso. Se escondeu do Oza, né? O Oza já vai entrando no modo Dragão. Toma, Dali. Lá vem o novo Dragão Albino por aí. E mais uma vez, o Oza já colocou a torre pra bater no Eni no próximo turno. Enquanto bate no Eni, ainda cura a torre que tava tecada, né, velho? Jogou muito o Menino Moons, mano. O Eka vai chegar, vai dar um contra-golpe? Vai. E o Oza no Panda, mano. Vai fazer o que, Xangai? Amortenicento. Curou o Eni. Beleza, mano. Será? Será que a Polia vem, mano? O Xangai chegou, hein? Até rima, né? O Xangai chegou, velho. Escudou. E Dali, velho. E agora é aquele turno que o Panda... Lembra que eu falei? Enquanto o Panda ficar pegando dois caras, é muito ruim. Agora ele conseguiu pegar um só. Já vai dando uma liberdade um pouco maior ali pra Polia, Rafael. Agora é torcer pro Eni ficar vivo, mano. É torcer para que o Eni fique vivo. O Panda é insuportável? Ele tá erudido, mano. Ele tá erudido, doidão. 3.700 de vida máxima nele, velho. Tá com 23% de erosão nesse momento. Sassa calmante. Aí tirou nenhum PM de um e um PM do outro. Vai dando de novo. Ali é paralisante. Não tirou muitos PMs também. Tirou dois PMs do Musa ao total até agora. Colocou mais uma árvore ali, o Xangai. E o Treante lá pra infectar e tentar tirar mais PMs do Oza, né, mano? E aí infectou o Batiscafo também. Interessante. Sempre interessante. Ainda passou um daninho de fogo ali no Oza. Tem cinco PMs nesse momento o Musa. Aí a Super Lunática já chega. Dá um dare no Panda. Dá um dare no Oza. O Panda tá com 1.344 de vida, velho. O Panda tá morrendo, mano. E toma a dano no Eni, velho. O Musa não quer saber de nada. O Quenta também não. O Panda lá que se vire. Né, velho? O Azar é do Sabo e todo mundo batendo no Eni, velho. Só que agora, meu amigo. Existe uma jogada muito boa na... Talvez seja muito boa, né, velho? Eu, se fosse o Quenta, daria uma assistência pra tirar essa perfuradora da reta do Eni. Pra deixar aquele pescador travar o Eni de novo. Mas ele não quis fazer isso. Ih, rapaz. Mas ele mandou a... Conseguiu. Ele tava de bússola. Isso eu não sabia, né, mano? Não dava pra saber. E aí ele conseguiu travar de novo. Meu amigo Charles Brócolis, mano. Meu amigo Charles Bravarias. O que vai fazer o chat agora? A vida máxima dele já é 2.144. Mas ele já tinha um novo coelho para se puxar. O medo foi usado na perfuradora. Estimulação foi usada em todos os seus aliados. Uma solidariedade? Vem aí. Talvez ele nem precise, mas ele vai usar, eu acho, né? Não, deu potência no Eca, velho. Eu a solidariedade, como não, né? 777 é cura. E também estimulou o coelho. E é isso, hein, mano? Será que existe uma esperança para a equipe de Polias, mano? Pior que existe, hein, velho? Temos um jogão, mano. Jogão? Que jogão, velho? Coelhote vai se curando. Vai tampando ali, talvez, o caminho do Oza. Não sei. Bravo! Aos jogadores da Ouros. Vocês nos proporcionam boas, grandes batalhas. Eu pagaria um kebab. Algo assim. Esse Moaro. O Chet está com 1580 de vida, mano. Toma um dali aqui, um dali ali, um dali lá, um dali cá. Mas ainda está vivo. E agora, mano, o Xangai, ele pode dar sorte no Eni, cara. Vai ser suficiente? Acho que não. Mas se ele curar, vai. Vamos ver como vai ser o turno do Eka. Ou ele pode ir lá matar o Panda, né? Sempre existe um mundo que o Panda morre. Marfim 2? Será que morre? Se morrer, é loucura, mano. Vai trocar o Panda pelo Eni. Miaiai. Outro. Não vai morrer, não, velho. Aí deu um pouco... Quer dizer, morre para o Panda, para o Sajda, talvez. Eka inimigo do Dano. Você está maluco? O Panda é muito tanque, né, velho? 397 de vida no Sabo. 480 de escudo, porque ele está de fermentação. Está beirando a morte. Isso garantiu... Essa jogada do Eka, ela nos deu duas certezas. Mentira, só uma. Duas, na real. Que o Panda ficou vivo. E que o Eni vai morrer para o Steam, né? Mas ela também nos gerou um grande questionamento. Será que o Sajda vai matar o Panda, mano? O Sajda não mata ele, não? É uma excelente certeza. Será que o Sajda não mata, velho? O Panda foi bem ali, velho. Tirou os danos do Sajda, né, velho? Menos 180 de potência. Tem que bater quase 800 aí. Na verdade, tem que bater 800, né, mano? 880, mano. 877. Vai tirando os PM. Vai dando um dano. Cadê a força da natureza quando a gente precisa dela, né, velho? 320 de vida. 7 PAs. Ele mata. Fala. Ih, caralho. Matou. Como é que não mata, né? Teremos de novo um 2v2 entre Rafael e Polia, mano. De novo um 2v2, mano. De novo um Sajda dando um 2v2, velho. De novo um Sajda dando um 2v2. É Sajda e Eka versus Eni. Aliás, é Sajda e Eka versus Zosa e Stimmer, mano. E aí, assim, Flávio já deu 3 PMs pro Eka Flip, o que é muita coisa. Vamos ver, velho. Já deu a bússola lá. Trocou de lugar o Eni pelo Dragão. Amarras. Matou na emboscada. 7 são os pontos de ação do Quenta. E aí, hein, mano? Ele vai botar o Bascaf por no level 2? Nada. Emboscada não é essa do Eka. O Nix. E aí foi um bom começo pra Rafael nesse 2v2, viu? É um bom começo pra Rafael 2v2, porque o Eka já tomou, mano, uma tijolada. Ele não entendeu nada, mano. Uma tijolada que ele já ficou zonzo e ainda vai apanhar do Rosa na sequência, mano. E o Rosa tem dois Dragões em campo. Sendo um deles ficado motivado. 15% de danos finais pra sempre. Vamos ver se o Xangai vai tancar bem. Vai tancar um pouco, mas vai tomar muita erosão, mano. Vai tomar muita erosão. Então, é mais uma vez um jogo aí que tem que ser decidido pelo Sagida, né, velho? Eu diria. O Oza já finalizou a Lunática, então ele não tá mais infectado, se eu não estiver ficando maluco. Já não tá mais infectado o Oza, o Steamer também não. Então, nova picada motivante. Os dois Dragões estão picados motivados. Óbvio que a desse turno aqui é melhor, né? Porque ela dá um buff maior, ó. Aumenta os danos finais provocados em 50%, depois fica 15%, né? Então, o primeiro turno de picada motivante é sempre muito nervoso. Mil de vida no Eka. Eu acho que essa aqui vai dar rafel, hein, guys? Acho que essa daqui não vai ter muita solução aí, muita saída, o time da Polia. Mas, a gente nunca sabe de nada, né? O Xangai deu uma erosão lá no Oza, porque sabe que sem erosão não ganha. Uma sal de tante pra ficar do lado dessa árvore. Lembrando que a Inflável segue viva lá, mas tá travada pelo Draco Albino. Colocou o Gatito de las Curas e deu Roda da Fortuna no Sajda, mano. O Tudo ou Nada também foi aplicado, precisava se curar, né? E ok, mano. Mano, o Eka já se curou mil nesse turno, tá? Com o Tudo ou Nada e o Gatinho Curandeiro. E agora joga o Sajda. O curioso é que os dois duetos jogam de maneira, né, em sequência. Joga primeiro Stimer e Oza e na sequência Eka e Sajda. Ambos infectados agora. Acho que o Oza tá infectado ainda, sim. Uma nova Inflável está no jogo e uma nova Árvore vem aí também. Mano, 615 de cura no Eka Flip. 3 PMs foram bufados no Sajda e a gente vive de novo uma situação com duas Infláveis, mano. A gente vive de novo uma situação com duas Infláveis. A segunda cura menos, né, porque só curou por causa da Árvore. Mas curou legal, né? 2.975 de vida pro Xangai. 4.418 de vida para o Xangai. Mas o Stimer não quer deixar nada barato. Trocou na Árvore e vem emboscada na cabeça do Eka novamente. Lembrando que ele tem que sempre dar erosão nova, porque a erosão do Stimer só dura um turno. E bateu demais, mano. Será que o Eka morre agora pro Oza? Eu acho que não, mano. Sinceramente, acho eu que não. 2.891 de vida pro Oza, mas a vida máxima do Eka já caiu consideravelmente, né? O Sajda vai fazer um V2? Mano, nunca duvido disso. Mas é difícil. Só que olha... Mano, 1, 2, 3, 4, 5... São 6 árvores grandes e 1 árvore pequena e 2 invocações do Sajda, velho. É muita coisa pra esse personagem, velho. O Oza sabe disso, então começa a bater nas árvores. Se o Oza estivesse perto, o Eka morria? É. O Eka vai levar os danos tudo ou nada, acho que morre. Morre não. Morre não. Ele tá sem roda da fortuna bufada, né, Shadow? Então bate bem pouco. Mas tá valente, mano. Não morreu, mas foi muito valente. Eu bateria no Steamer, é isso que eu ia falar, velho. Steamer tem menos res. Mas, mano, ele tá muito louco, cara. Mano, o Sajda não vai matar, velho. Você acha que o Sajda mata isso aqui, velho? Malandragem, se o Sajda matar esse Steamer aqui, meu patrão. É loucura total, mano. Eu acho que eles vão tentar fazer com que o Sajda ganhe 1v2, mano. Cara, que ele vai poder dar uma força natureza no Oza e uma no Steamer, né? Mas, ah, eu não sei, velho. Nossa! Não matou. Aí faltou muito, né, mano? Nossa, mãe! 278 de vida no Steamer, velho. Tirou a piagem um dos dragões. Essa inflável, se quiser, ainda poderia curar o Eka, mas nem tentou, né? Vezbo Steamer, 12 PA, 6 PMs, 278 de vida. O Batiscafo level 2 vem aí. Ou não, ou o Sajda morre agora também, né? Dá pra tentar isso. Não. Ah, mas ele vai botar o Batiscafo. E aí, Mendoca? Bate pouco, menino. É muita árvore, né, velho? Um crítico mandou o Xangai. É verdade, né? Se ele tivesse dado um crítico lá na Força da Natureza, por exemplo, né? Ou talvez em qualquer outra coisa, teria matado. Mas não dá pra falar que foi azar dele não ter critado, porque a build do Sajda não é voltada pra críticos. Existia a possibilidade, não aconteceu. Mas o jogo ainda não acabou, né? Só que o Oza vai curar muito o Steamer, velho, tá ligado? Vai curar muito o Steamer. E é por isso que eu não sei, velho. Acho que não valia a pena ter tentado essa investida total no Steamer, não. Acho que o Eka tinha que ter corrido, tentado se curar e tal, né, velho? Chegou até aqui, doidão. Os caras, às vezes, são meio malucos, né, velho? Você ainda acha que mata, Renz? Nada, mata nada. Ele não matou no turno anterior com 2.200, como é que ele vai matar agora com 2.400, pô? Ele não mata, tenho certeza. A não ser que crit. Mas não vai matar, não. Morfim 2. Mas mesmo matando também já tá uma merda pra ele jogar no 1v1 contra o Oza, tá ligado? Agora vai infectar o dragão, mano. Ah, mas ele se cura, né? Você ainda mata que acha? Falei isso? Ah, não dá mais pro Xangaizinho, velho. Essa bússola aí também tá bem forte nesse jogo, hein? GG. GG na tela. E é isso, mano. Foi um bom jogo, cara. Achei um pouco desnecessário aquela investida pra cima do steamer, mas... Enfim. Sabe pra quem faltou crítico? Talvez pro Eka, né? Se o Eka tivesse dado algum crítico, aí teria matado. E o Eka teria muito mais possibilidade, né? Aí sim. Só que aí eu não cheguei a ver na hora, né? Só vi depois que ele falou. Enfim. Se faltou crítico pro Eka, que deveria estar pelo menos uns 50 e poucos por cento, aí foi muito triste mesmo. Então, realmente, foi muito no close, né, velho? De toda forma, um grande jogo entre esses dois gigantes, hein, velho? Vocês são robôs porque vocês não falam. O Rox, né, velho? GG, velho. Bom jogo. E é isso, velho. Se você tá vendo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Jogo gigante entre essas duas equipes. Fica, né, por aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui.